Fala povo! Hoje eu vou mostrar pra vocês os 5 canais brasileiros do YouTube pra aprender sobre café. E esse é apenas um dos vídeos, o próximo eu vou falar sobre os canais de gringos e calma que eu vou dar o pulo do gato pra você se aproveitar desses canais mesmo não sabendo nada de inglês, beleza? E assista esse vídeo até o final que eu preciso saber duas coisas de vocês. Primeiro, se vocês conheciam todos esses canais que eu vou listar aqui. E segundo, se ficou faltando algum canal que você conhece que deveria estar nessa lista, na sua opinião. E eu me chamo Gabriel Barros, sou barista e instrutor e fundador do Instagram Pirados por Café. Seja bem-vindo ou bem-vinda, pega aí sua xícara, senta aí e bora trocar uma ideia. E já vou adiantar que aqui eu não vou fazer um top 5, tá? Ou seja, não tem ordem de preferência. Eu vou apenas trazer uma lista, mas claro, fiquem à vontade de comentar aí embaixo o canal que vocês aprenderam sobre café, o que vocês estão aprendendo sobre café. E é até legal que eu conheço novos canais também. E o primeiro da minha lista, se eu não me engano, deve ser o maior canal brasileiro sobre café, que é o canal da Unique Cafés, apresentado aí pelo meu xará Gabriel Guimarães, que eu tive prazer de conhecer pessoalmente lá em São Paulo. E cara, ele é exatamente daquele jeito que ele aparece no vídeo, super simpático, bem-humorado, e sabe muito sobre café. E esse canal tem literalmente de tudo relacionado ao mundo dos cafés. Então tem conteúdo teórico, receitas, visitas a fazendas, review de equipamento, e sério, tudo. E é o tipo de conteúdo pra quem gosta de assistir vídeos mais descontraídos, sabe? Tem muito meme, muita brincadeira, muita piada. Então, cara, é um canal que eu curto muito. E se você gosta desse estilo, vai lá conferir. E o segundo canal que eu gosto muito de acompanhar é o da Coffee Enjoy, que eles são uma torrefação e também um clube de cafés. Se eu não me engano, eles não têm um apresentador fixo, que eu já vi vários ali naquele meio. Porém, sem dúvida alguma, a que destaca a presença lá é a Débora. E sério, infelizmente, não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas que sabe demais sobre café, você vê pela didática dela e pela facilidade que ela tem de apresentar os vídeos e os conteúdos que ela traz lá no canal. E o legal é que eles estão sempre pensando na galera que está começando no mundo dos cafés. Então, tem muito conteúdo mais simplificado e receitas com equipamentos mais comuns que a gente tem na nossa casa. Então, também é um canal que possui de tudo, porém com um estilo bem diferente do da Unique, que eu acabei de falar, e com uma personalidade própria de cada apresentador. Vou deixar o link de todos eles aqui na descrição. E o terceiro canal da minha lista é do meu amigo Pedro, do Faz Um Café. Ele entrou recentemente aqui nessa lista, porque, de fato, é um canal recente, mas é um cara que sabe muito sobre café, apesar de não ser um profissional propriamente dito. O café é mais um hobby dele, mas te falar que sabe mais do que muito profissional. E a princípio, e quando eu digo a princípio, é porque o canal ainda está começando, como eu falei. Ele está nessa pegada de review de equipamentos, porém não é só isso, ele já apresentou vídeo de receitas, conteúdo teórico, e recentemente ele lançou um quadro bem legal, que é um bate-papo ali com os amigos dele, que tem contato com o café, que tem uma experiência com o café também. E foi muito enriquecedor, porque você vê a visão e a vivência de cada um relacionado ao café. Ah, eu também já tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, lá no Festival do Café, no Rio de Janeiro. Já conversava muito com ele no Instagram, pela internet. Porém, pessoalmente, você ainda vê que ele é uma pessoa mais carismática ainda, mais simpática, mais interessada em ajudar. E, cara, muito legal. E o quarto canal, que eu acho que se eu não comentasse aqui, vocês iam me xingar no comentário, é o canal do meu amigo Tales, do Não Sou Barista. Tenho certeza que vai ser com um senso quase que geral aqui, que esse é um dos melhores canais sobre café brasileiros da atualidade. Ele capricha muito no audiovisual, isso é indiscutível, e ele é tão organizado que fica quase inevitável que o vídeo não seja muito didático, porque ele arrebenta nos roteiros. Então, se você quer assistir vídeos com excelentes conteúdos e com qualidade de cinema, é lá que você tem que ir. E se você está curtindo esse vídeo até aqui, já deixa aquela curtida para eu entender que esse tipo de vídeo te traz interesse, até para que eu entenda que o próximo vídeo sobre os gringos vocês vão curtir também. E se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva para não perder o próximo. Ah, e vamos fazer um combinado aqui. Se você não conhecia algum desses canais que eu vou comentar em todo esse vídeo, quando você for assistir, se você gostar, comente lá. Vim pelo Pirados. Só isso. Fico imaginando a cabeça da pessoa lendo esse comentário. Que? Como assim? E voltando ao Não Sou Barista, cara, ele conta com alguns vídeos sobre reviews, comparativos, conteúdos teóricos também, e alguns vlogs bem legais. E também tem alguns quadros mais famosos, como o Q&A, que ele responde perguntas dos inscritos. É muito legal que ele responde perguntas off-café também. Então, é bem interessante. É aquele tipo de conteúdo que você assiste almoçando, assiste tomando café, assiste em momentos para relaxar mesmo. É legal. Ah, eu não podia deixar de destacar que o Thales também é muito fã de metal, assim como eu. E de vez em quando, ele aparece com a camisa da minha banda aí, que eu mandei para ele tem um tempo já. E por fim, mas não menos importante, é o canal do Lucas Barista. Cara, um dos primeiros canais que eu conheci quando eu entrei nesse mundo dos cafés. ele faz muito review de equipamento também. Ele traz muito conteúdos teóricos, reviews de método de preparo, assim como algumas receitas também. Se eu não me engano, atualmente ele está morando em Portugal, então é legal que de vez em quando aparece um cenário de lá, porque a gente sabe que é bem bonito. Ah, e um dos vídeos dele que me marcou bastante na época, foi um vídeo que ele fraciona a extração do café, que aí você consegue notar especificamente a acidez, a doçura, né, e o corpo do café, assim como o Amargor. E se vocês quiserem que eu traga esse vídeo aqui para vocês testarem em casa de forma mais aprofundada, comenta aí que eu trago com certeza, porque eu acho muito interessante esse método. Sério, ele é um barista bem experiente, e por isso a didática dele naturalmente é muito boa. Então já confere lá, e não esqueça, se não conhecia, vim pelo Pirate. E galera, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha lista. Claro que é uma lista totalmente pessoal. se não tinha algum canal que você goste de acompanhar, não deixe de comentar, porque eu gosto de conhecer novos canais sobre café, tudo sobre café vale a pena. E se você tem amigos que gostam de acompanhar vídeos sobre café no YouTube, não esqueçam de compartilhar, e inscreva-se se você é novo ou nova aqui. Porque lembre-se, mais de 80% da galera que me assiste que não são inscritos no canal. Então inscreva-se, e aproveita, já ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado de verdade, de coração. Um abraço, e até a próxima.